O desafio aqui é eu desinstalar e instalar o WhatsApp, como desinstalar e instalar o WhatsApp com todas as conversas, beleza? Eu fiz um teste aqui e acabou dando errado, e pra mostrar, galera, novamente, né, se funciona ou não esse backup, se quando você desinstala, instala, volta tudo, eu vou mostrar pra vocês aqui, que aqui tem um vídeo dentro de uma conversa. Fazendo um vídeo aqui de teste, pra ver se o backup... Pronto, um vídeo de teste, aqui tem um áudio. Boa noite, amor, fique calmo. Eu tô calmo, mulher, porque eu gravo vídeo toda hora, dá errado, eu tenho que fazer de novo. Tchau, beijo. E aqui é um texto, pronto. Temos aqui vídeo, áudio e texto, e uma conversa só, porque eu fui tentar fazer, deu errado, e tô fazendo novamente. Fica no vídeo aí pra ver se vai dar certo, antes que você desinstale, instale o seu WhatsApp e não funcione. O primeiro passo pra você desinstalar e instalar o seu WhatsApp com todas as conversas, é você fazer a configuração correta. Mas antes de desinstalar, é bom você saber que você tem que ter o número do seu WhatsApp ativo, porque quando você for instalar, vai mandar um código, vai entrar em contato, vai ver se esse número tá existente no celular. Você tá entendendo? Pra depois, quando você desinstalar, instalar, não perder seu WhatsApp e ficar reclamando é comigo. Na parte inicial do seu WhatsApp, você vai clicar aqui, ó, nesses três pontinhos na parte superior direita, e vai em configurações, e na parte de configurações, você desce para conversas. Chegando em conversas, desce mais um pouquinho, vem backup de conversas, beleza? E aqui tem, ó, local, nunca, último backup, nunca, porque eu já tinha configurado pra nunca, entendeu? Aí, ó, frequência, nunca, eu não tenho nada. Agora vamos fazer aqui o passo a passo. Reparem que abaixo de fazer backup tem gerenciar o armazenamento do Google e a conta do Google, né? Eu vou clicar aqui na conta do Google, nenhuma, vou escolher DPC Gamer, vou marcar essa, e vamos agora aqui, ó, gerenciar o armazenamento do Google. Pronto, aqui nesse cantinho aqui, ó, você clica, né, pra conferir, né, se você tá logado, ó, DPC Gamer, tá vendo? Eu tô na mesma conta, e aqui tá dizendo que você tem 15 GB de armazenamento da conta. O armazenamento é usado pelo Google, Fotodrive, Gmail e etc e tal. E tá vendo aqui, ó, backup de dispositivos, zero, não tem nada, só tem o do Google Drive 4.56 GB. Então, eu tenho espaço, né? Vamos voltar para o WhatsApp, com a conta do Google já selecionada, vendo que eu já tenho espaço, né, pra armazenar as coisas, a frequência, você clica aqui, ó, apenas quando eu tocar em fazer backup. Esse mole que eu dei, galera, eu não mudei isso aqui, a frequência é apenas quando eu fazer backup. Ou, se você quiser, deixa diariamente, semanalmente, mensalmente, você que se faz o seu negócio aí. Eu botei o meu agora, pra quando eu apertar aqui, bufo, beleza? Depois disso, eu marco aqui essa opção, incluir vídeos, caso eu queira incluir vídeo nas conversas. Você tá entendendo? Ou se eu não tiver, você deixa desmarcado. E se você não tiver usando Wi-Fi, você tem a opção aqui embaixo, fazer backup usando dados móveis. O que é dados móveis, você já sabe, mas se vire. É sua internet sem Wi-Fi, você sabe, né? Pronto. Feito isso aqui, clica aqui em fazer backup. Pronto, tá lá, eu fazendo backup das mensagens. Como a minha mensagem é pouca, que eu fiz um teste e deu ruim, agora não vai dar ruim, né? Tá carregando lá, você tá vendo? Graças a Bob Malho. Eu vou mostrar pra vocês agora que eu vou desinstalar o meu WhatsApp e instalar novamente. Tá vendo aqui, ó? Último backup, 19 e tanto tamanho, 1.6 megabyte, porque eu só tenho uma conversinha. Feito isso aqui, vamos voltar e vamos desinstalar o WhatsApp. Mas antes, vocês já viram, né? Que tem o áudio, vídeo e texto. Vamos lá. Como é que você desinstala o seu WhatsApp? Muito simples. Primeiro, você pode estar procurando um aplicativo. Achou ele. Segura o dedo em cima. Meu Deus do céu. Segura o dedo em cima dele e aperta aqui, ó, em desinstalar. Porém, se você não conseguir por aqui, você vai abrir sua Play Store. Vai na barra de pesquisa e digitar o WhatsApp. Pronto. Digitou o WhatsApp, clica nele e tem aqui a opção desinstalar. Fica no vídeo aí, ó. Você quer desinstalar o WhatsApp? Sim, pronto. Fica no vídeo aí, porque eu vou instalar e a gente vai ver se vai funcionar. Se você está gostando do vídeo até agora, já deixa aquele velho like e o seu comentário se deu certo, né? Ai, Jesus Cristo. Pronto, galera. Acabei de instalar o WhatsApp. Vou clicar em abrir e vamos seguir para o processo, né, de instalação do WhatsApp. Aqui eu vou deixar aqui o idioma, português. Aqui embaixo eu clique em concordar e continuar. Permitir que o WhatsApp envia notificações. É com você, você bota se ou não. Vamos agora colocar aqui o número, né? Como eu estou no Brasil. Aqui é 5571 e o seu número. Esse 71, galera, porque eu sou de Salvador, Bahia. Então aqui é o DDD71. E depois você bota o seu número. Você bota o número de vocês aí de qual cidade, região que você mora. Clique em avançar. O WhatsApp já confirmou que esse número está no meu celular. Então não precisa negócio de código, não tem nada de mais, ó. Seu número de telefone foi confirmado com segurança neste dispositivo. Então ele já sabe que esse celular é o que está o meu número. Então não precisa aquela onda do código. Então clique em continuar. Aí contatos e mídias. Sim. Para enviar mensagem e fotos facilmente, confirme. Continuar. Permitir o WhatsApp? Permitir. Permitir que o WhatsApp acesse música e audio? Permitir. Permitir que o WhatsApp acesse vídeo? Permitir. Aí está buscando o backup. E aqui está dizendo. Restaurar suas conversas a 3 minutos. Tamanho 1.6 MB. Conta DPC Gamer tal, tal, tal. Restaure suas mensagens e mídias do armazenamento do Google. Você não poderá restaurá-lo mais tarde se pular essa etapa. É nesse momento de instalação que você fez o processo todo antes certinho que você vai restaurar. Se você clicar em pular, se ferrou, pai. Clique em restaurar. No meu caso que só foi uma conversinha com áudio e vídeo, vai ser rápido. Mas se você tiver um caio fofoca com seus parentes aí, vai demorar muito, beleza? Agora eu clico em avançar. Vou colocar o meu nome. O nomezinho do seu WhatsApp. Já está ali já. E clique em avançar. Se você quiser, você bota sua foto também. Você clica na foto lá e mexe. Mas o intuito do vídeo aqui é mostrar se funciona ou não. E se você também quiser tirar a print da foto do perfil de seus amigos do WhatsApp e está bloqueado pelo WhatsApp, eu tenho uma maneira de você tirar a foto, o print da foto inteira. Beleza? O link vai estar na descrição. Agora aqui o que o WhatsApp mandou para mim. Deseja usar os dados de pagamento? Eu não quero isso aqui, não. Clique em agora, não. E graças a Bob Marley, galera, deu certo. Clique aqui na conversa que ficou. Olha, que delícia. Fazendo um vídeo aqui de tempo. Agora eu consegui, Marove. Olha o áudio dela. Boa noite, amor. Fique calmo. Eu estou calmo, mulher. Porque eu gravo vídeo toda hora. Dá errado, eu tenho que fazer de novo. Esse áudio aqui é porque eu tinha dado errado antes. Mas agora o passo a passo é isso aí. Espero ter ajudado. Deixa aquele velho like. Se inscreve no canal Davidson Costa, pai. E aí